Fala aí pessoal do canal Toca do Tux, muito prazer em estar aqui, muito obrigado pelo convite, Gabriel. Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do canto onde eu trabalho e tal, onde os vídeos do Diolinox são feitos, onde o blog também é produzido. Eu queria dizer que por causa do Gabriel eu tive que limpar o local, porque eu vi os vídeos anteriores do pessoal aí mandando aí o local de trabalho e tal, e o meu é uma zona, então é uma gambiarra em cima da outra, eu espero que vocês gostem. Ok, vamos entrar no QG aqui então. Eu tô usando uma outra câmera pra fazer a gravação pra poder mostrar e tal o equipamento que normalmente eu uso e tal. A maior parte das coisas que eu uso pra fazer o canal tá aqui, eu acho que eu consigo mostrar pra vocês em geral, não dá pra detalhar demais porque tem muita coisa. Mas vamos dar um tour aqui pelo local. É, olha só. Bom, vamos fechar a porta aqui, né. Tem um quartinho da casa aqui que eu reservei, digamos assim, é o QG do negócio. Aqui é onde eu trabalho, onde eu jogo normalmente, é meio canto-matrix aqui, né, com as telas ali e tal, algumas coisas que eu gosto de colecionar, enfim. Tem um tux ali em cima e um relógio sem bilha, pura decoração. Tem um quadro aqui, essa imagem aqui é do Momentary Lapse of Reason, o álbum do Pink Floyd, uma banda que eu curto pra caramba. Temos aqui uma das lâmpadas, né, que eu uso no canal pra iluminar, aqui tem outra, na verdade. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Eu gosto de colecionar essas cervejas artesanais, algumas são artesanais, outras não, mas eu gosto de colecionar por conta dos rótulos. Tem essa daqui, ó, que é a minha preferida. Olha só que bacana que ela é. Tem aqui a trupe dos Minions, também aqui. O Mario que eu ganhei da Luana com o negócio do Halseysha. A gente tem aqui um controle de NES, tem um controle de Xbox aqui que já não funciona mais. Eu não coleciono joystick, mas tem bastante também. Tem um outro aqui, esse aqui é para Android. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tem as fitas aqui do Jerez Dovaí e do Halseysha ainda no plástico. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem aqui um outro controle também. Ah, aqui em cima tem algumas também, ó. E lá tem o meu controle favorito pra jogar no Android, que é um GameSir. Já tem vídeo no canal, lá do Diolinox, sobre ele. Tem um Deadpool Bubblehead aqui. Um dos meus personagens favoritos da Marvel. Tem um Tux aqui. Ah, e tem esse Tux aqui que eu ganhei recentemente do pessoal da Universidade de Passo Fundo. Eles fizeram uma impressora 3D. Eu tava pensando em pintar os olhinhos dele, eu acho. Vai ficar legal, né? Bom, tem o meu deck de Yu-Gi-Oh aqui também. Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui. Eu não uso tanto, não curto tanto. Tem a impressora. Um cubozinho aqui, básico, que eu tenho hobby de tocar e tal. Violão. Tem um violão aqui com as cordas de aço. Aquele lá é de nylon. Tem uma guitarra bem furreca aqui pra dar uma graça. Ah, e esse aqui é o novo membro aqui do quarto. Ele é uma pedaleira e tal. Toda essa fiarada que vocês estão vendo aqui são coisas que eu uso diariamente. Então, até pra facilitar praticar a guitarra, eu acabei deixando os cabos ainda e é só ligar. Tem um roteador aqui. Esse aqui, normalmente, é o que eu uso no Chromecast, na sala e pra outras coisas. Que é de uma empresa de internet. Bagulho aqui pra carregar. Bagulho também conhecido como fonte pra carregar a câmera. Ah, tem uma garrafinha aqui bacana também que eu achei. Nunca mais achei uma assim. Olha só. Rock and roll aí. Eu acho que é basicamente isso pra cá. Meu gabinete aqui. Tem vídeo dele no canal também. O fone de ouvido. Acho que praticamente tudo aqui tem vídeo no canal lá já. Tem aqui um SSD que eu uso pra transferir arquivos com a gaveta de HD externo. Que não tá aqui, inclusive. Ela tá na sala, eu acho, no Xbox. Ah, deixa eu mostrar aqui essa outra pratileta, né? Tem o Tuxedroid lá em cima. Também tem vídeo dele no canal. Alguns livros aqui. Alguns jogos. Fitas. Tem uns HDs. Acho que estão pifados aqui. Tem uns disquetes. Alguns CDs também. Tem um iPhone 3 aqui. Ainda vou fazer um vídeo desse aqui no canal pra mostrar um dia. Tem um smartwatch aqui. Esse aqui eu quero fazer um vídeo ainda pra vocês. Um novo vídeo, na verdade, a respeito de smartwatch. Eu já fiz um vídeo dele em específico. Tem um TV Box aqui. O livro que eu tô lendo agora. Aqui tem o paninho que eu tava limpando até antes. Tô lendo esse aqui. Uma biografia. Autobiografia, na verdade, do Johnny Ramone. Bem bacana. O Endless Mini, né? Que o pessoal da Endless me mandou. Tá aqui também. Olha só. Deixa eu ver. Bom. Do lado de cá tem um roupeiro. Onde eu guardo um monte aqui em guilharia. Várias caixas. Especialmente essa parte central. Então, caixas de produtos que já viraram vídeos. Tem umas folhas de ofício ali pra impressora e tals. Enfim, aqui tem equipamento que eu uso. Algumas peças extras pro computador. Lá tem uma caixa da 1060. Essa aqui. Que é a placa de vídeo que eu tô usando agora do PC. Mas dentro dessa caixa tem uma 960 que eu quero usar pra montar um outro projeto aí. Um PC com Windows, provavelmente, pra colocar na sala. Tipo, fazer um console, assim. Algo que eu quero fazer. Essa aqui, se eu não me falho a memória, é uma 750. Aqui tem um i5 aqui embaixo. Algumas memórias aqui pra notebook. Tem uma QDDR2 ainda aqui. Uns headsets extras lá. Tem um monte de HD que eu costumo guardar. De backup. Algumas coisas pra utilizar nesses projetos aí que eu vou montar. Tem aqui 4 HD de notebook. Tu nem sei quanto tem aqui. Tem mais uns 3 ou 4 HD de PC normal. Deixa eu ver aqui mais aqui. Sentando na minha mesa. Minha mesa é puramente simples aqui. Eu gosto de estar rodeado de telas aqui. Porque às vezes eu tô fazendo algo no computador aqui. E aí eu acabo podendo utilizar as outras telas pra continuar desenvolvendo. Tipo, enquanto renderiza vídeo aqui, por exemplo. No momento eu tô usando aqui o Linux Mint 18.2. Tem essa dock em cima aqui que o pessoal pede normalmente. É o Plunk. Enfim. É o meu PC principal. No momento é uma GTX 1060. 1.5 3330. E 8 GB de RAM. Em breve ele deve ter um upgrade. Uma tela secundária aqui que na verdade é ligada a esse PC aqui. Esse aqui tá com o Ubuntu com o Gnome. Ubuntu 1604. Meu ThinkPad aqui. Nem tá ligado. Eita. Deixa eu abrir aqui. Ele tá com o Deep. Vocês podem ver. Esse aqui é o computador que eu lego pra trabalhar fora normalmente. Porque ele é bem levezinho. A placa aqui de vocês também. Ó. Dos 100 mil inscritos aqui. Tá num lugar cativo. Sempre aparece nos vídeos que eu gravo aqui nas lives também. É... Tem uma webcam que eu uso aqui. A C920 da Logitech. Tem essas espumas eu coloquei recentemente. Pra tentar melhorar um pouco o eco. Porque aqui tem um problema de eco bem grande. Tem aqui uma luz que eu uso pra fazer aquele claro bacana desse canto que é mais escuro na sala. Pra dar uma equilibrada. Os tons visuais. Tem um quadro do Ramônio aqui também. Outra banda que eu curto pra caramba. Banda que fez diferença na minha vida aí. Marcou bastante. Deixa eu ver aqui mais. Ah. Teclado, mouse aqui que eu uso. Esse aqui. É o que eu já fiz. Os dois eu já fiz vídeo no canal também eu acho. O mouse é Logitech. É um G100S. Tem vídeo no canal lá. É só procurar. O Moto Speed K7. Se eu não me engano é esse aqui. O K70. Alguma coisa assim. Deixa eu ver se tem o nome dele aqui. Já tá meio gasto. É um Moto Speed alguma coisa. K70L justamente. Ele é todo retroiluminado assim e tal. Mas ele é bem simples. É de membrana. Não é mecânico nem nada. Quero fazer um upgrade em breve. É o microfone que eu uso pra gravar os vídeos aqui. Os drops normalmente estão sendo gravados aí. É o SKP Podcast 100. Ah, eu tenho um mouse sem fio. Wireless que eu uso normalmente nos notebooks aqui. Aqui também é Logitech. Gosto bastante da marca. Não sei qual modelo existe aqui especificamente. Não lembro se eu fiz vídeo desse aqui. É bem possível também. Ah, aqui tem uns pacotes que a gente não vai falar muito que são produtos novos que chegaram aí pra fazer unboxing e review lá pro canal também. Ah, uma coisa que eu gosto aqui. Digamos que não seja muito organizado, né? Uma coisa que eu gosto é poder chegar aqui e abrir a janela. Tipo, o lugar onde eu moro é calmo, né? E não é a melhor vista de todas, mas eu gosto de poder olhar ao longe assim. Sentir aquele ventinho de noite é bacana aqui também e tal. Acho que desestresso um pouco. Até que tem bastante verde se a gente for ver aqui ao redor. E é bem silencioso assim em determinados momentos do dia. Dá até pra ouvir uns passarinhos cantando. É bom, pessoal. Acho que é isso aqui, basicamente. Se vocês um dia quiserem algo um pouco mais detalhado, tipo setup, essas coisas assim, eu acho que eu posso fazer um outro vídeo, quem sabe, né? Mas eu agradeço aí ao Gabriel. É sempre divertido poder compartilhar esse tipo de coisa. Vocês viram que é uma zona aqui, né? Eu trabalho direto aqui dentro praticamente, então eu não consigo manter organizado. Eu sempre estou mexendo com um monte de fios e coisas e tal. E eu vi que o pessoal ficou meio tímido aí por não mandar dizer que o quarto estava todo bagunçado, o escritório estava bagunçado e tal. E eu fiz esse vídeo justamente para motivar, né? Porque o meu é uma zona total. Quero mandar um abraço especial para o Gabriel, meu grande amigo. E para você aí que está assistindo também. Eu te vejo no canal de Olínicos, provavelmente. Até uma próxima. Valeu! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto